Oi galera, como é que foi o início de semana de vocês? O meu começou bem, graças a Deus, eu descarreguei ainda ontem à noite e agora tô chegando aqui na... tô me aproximando aqui da que bom, vou carregar aqui, fazer o carregamento. Vamos ficar o carro lá pro Rio Grande Amado novamente, né? Mal saí, mas já tô com o coraçãozinho apertado aí já, meu Deus, que é uma semana em casa, quando a gente fica parado uma semana aí em casa, dá um... É tão ruim voltar a viajar, né? Parece que... Ó o motoqueiro. Passou essa motoqueira? Passou. Ai, meu Deus do céu. Tem que passar em cima daí pra eles ter medo, né? Você me perdoe, vem com a carreta aí virar a esquina, eles entram todos juntos nas esquinas com esse carinhozinho. Meu Deus do céu. Chegadinha aqui é meio a meia complicada, ó. É um carro, por tudo, é tenso o negócio aqui. Só deixa na esquina sabendo que as carretas viram aqui, sabendo que a rua é apertada. Eita, eu não deixaria meu carro aqui não, só. Olha, olha ali, olha ali, olha ali o lugar que se assinar com o caminhão. Meu Deus do céu. Vamos ali, galera, pra ali ficar o carregamento. Fé em Deus aí. Lava Santa Rita, vai ser o destino, galera. Ai, meu filho, abre o portão, pai, ó. Abre o portão. Abriu. Abre, César, amor. Abre. Abriu, graças a Deus. Hoje eu tô sem o para-choque envolvente, aí dá pra entrar aqui no meu pé. Aqui tem uma valência terrível. Minha Deus. Vamos embora. Oi. Oi. IVP. IVP. 5150. Deixa ele aí. Oi. 4. IUR. 4, 5, 5, 5. 4. Eu liguei agora há pouco, eu não sabia que ia carregar hoje. É, tava com o Felipe agora. Ele falou, não, pô, eu tava vindo, eu já adianto. Ah, mesmo mal, né? Eu tinha uma ficha mesmo. É, o Nenê? Hoje é uma beleza porque eu sou da mãe, hein? Sim, gostei. Tô esperando o bebê agora. Você tá no filho? Você tá no filho? Aham. De dois meses. Sim, fazer mais um filho antes de ficar muito velha, né? Eu vou, vai ser o quarto. Ai, não é. Você não gosta do bebê? Ah, tá uma manco. É a mais velha? Não, ela é mais nova. Tem os gêmeos mais velhos. Eles tão loucos. Nossa, se a sua mãe passa em casa, né? Para nada, para nada, só não adianta. Vai viajar junto comigo. Também. Parabéns, hein? Marcelo, pra onde? Nova Santa Rita. Não sei ainda, né? Agora, no final do mês, eu vou fazer aquele exame. Sim, é. Dois meninos e uma menina. Uma menina só? É. Tomara que tenha mulher. Eu também, eu quero menininha. Na hora de dividir, eu acho que tá partindo. Sim, bota no cantinho lá, né? Tá bom, obrigada. Ai, que benção. Chegamos, galera. Chegamos. Olha só estacionar o carro ali, galera, hein? E fazer a boia, né, Gabi? Que nós estamos sem comida ainda, né? Eu tava lá dentro do Pão de Açúcar. Chegou a carreta, estacionou grudada na minha cozinha, gente. Ai, que me deu vontade de brigar com aquele carro. Mas eu não tava nem no direito de reclamar, né? Eu tava lá vazio, ocupando espaço lá dentro, né? Aí vai reclamar do que ainda, né? Fiquei lá bem quietinha, né? E comendo umas frutas. Ai, que uau. Eu tava de saudade. Eu amo meu São Paulo. Eu amo aqui na Que Bom. Aqui entra família. Aqui é um lugar limpo. Banheiro bom. Oh, meu Deus. Só alegria vir aqui na Que Bom. Tá bom, galera? Estacionar ali. Tem coisa? Falando mais tarde. Beijão no prato.